Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 139 da prova do Enem 2019, a prova PPL. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 139 é uma questão que envolve geometria plana, um pouco de visão espacial. É uma questão bem bonitinha. Vamos lá então ver o que a gente consegue aprender na questão 139. O dono de um salão de festas precisa decorar cinco pilastras verticais cilíndricas idênticas, cujo raio da base é 10 centímetros. Então nós temos cinco pilastras parecidas com essa daqui, iguais a essa no caso, em que nós queremos decorar de algum jeito. O enunciado já falou o raio, eu vou colocar ele aqui assim. Lembrando que é o raio, não é o diâmetro. O objetivo é revestir integralmente, ou seja, revestir toda a pilastra com faixas de menor comprimento possível. Então vamos lá, vamos parar por aqui, que essa informação é mega importante, galera. Por que o enunciado está falando que tem que ser uma faixa de menor comprimento possível? Para a gente entender um pouquinho melhor, eu tenho aqui um cilindro que a gente pode pensar que é a nossa pilastra, e eu tenho uma faixa branca que eu quero decorar essa minha pilastra de exemplo aqui. Olha só, se eu pegar essa faixa aqui e colocar ao redor da minha pilastra, olha o que vai acontecer. O comprimento dessa minha faixa aqui é muito maior do que a pilastra. Sobrou um monte de faixa aqui. E a questão quer que tenha o menor comprimento possível. Então ela quer que nós façamos o uso de faixas desse tamanho aqui, faixas que não excedam o necessário. Então deixa eu cortar minha faixa aqui. Esse aqui é o comprimento, é o menor comprimento possível. É isso que a questão está querendo. Galera, e qual que é esse comprimento que a gente utilizou aqui? Esse comprimento é exatamente o comprimento da circunferência da base desse nosso cilindro. Comprimento da circunferência. Vocês lembram qual que é a fórmula para achar o comprimento de uma circunferência? Vamos colocar aqui. A fórmula é 2 vezes π vezes r. Olha só, a questão já nos deu o raio, então a gente pode colocar aqui. E a questão também fala para nós utilizarmos o π como sendo 3. Então vamos encontrar aqui o comprimento de cada faixa. O π vale 3 e o raio vale 10. 2 vezes 3 dá 6, vezes 10 dá 60 centímetros. Então já sabemos aqui o comprimento de cada faixa que nós iremos decorar a nossa pilastra. Mas quantas faixas nós iremos utilizar? Vamos lá, ó. Temos 6 faixas na cor preta e 5 faixas na cor branca. Então já vamos calcular aqui qual o comprimento necessário de faixas pretas e faixas brancas. Bom, se a gente sabe que uma faixa tem 60 centímetros, 6 faixas, basta a gente multiplicar 6 vezes 60. Daí a gente descobre qual o comprimento de faixas pretas que nós iremos precisar para uma pilastra, né? Vamos lá, ó. Como é que faz esse cálculo aqui? Sempre que eu tiver um número com zero, ó, à direita multiplicando por outro, eu posso ignorar esse número com zero aqui. 6 vezes 6 dá 36. Agora eu boto todos os zeros à direita que eu ignorei. Eu ignorei um 360. Então vou precisar de 360 centímetros de faixa preta. E branca? É a mesma coisa, né? Só que agora são 5 faixas brancas. Cada uma tem 60 centímetros, 5 vezes 60. Vamos lá, ó. 5 vezes 6 vai dar 30. E agora eu coloco o zero que eu ignorei. 300 centímetros eu preciso de faixas brancas para uma pilastra. Eu até vou colocar aqui que isso é importante, né, galera? Só que nós temos 5 pilastras para serem decoradas. Então vamos calcular agora qual o comprimento necessário para 5 pilastras. Bom, vamos começar com a faixa preta. A gente sabe que cada pilastra vai precisar de 360 centímetros de faixa preta. Então 5 pilastras é 5 vezes o valor de uma pilastra. 5 vezes 360. Então eu vou fazer esse cálculo aqui. Galera, vamos aproveitar o vídeo para aprender, para quem não sabe ainda, né? Como fazer multiplicação vezes 5 de cabeça, sem precisar fazer continha? Olha só. Sempre que eu quero multiplicar por 5, na minha cabeça eu penso a seguinte, ó. No lugar de 5, eu penso 10 sobre 2. Porque daí a conta vai ficar bem mais fácil, galera. Ó, 5 vezes 360. Como é que eu multiplico uma fração por um número inteiro? Eu finjo que o número inteiro é uma fração, né? Faz de conta que tem sobre 1 aqui. E multiplico em cima, multiplico embaixo. Quanto é que é 10 vezes 360? Vai dar 3.600, né? Só botar esse zero aqui no final. Embaixo 2 vezes 1 vai dar 2. Então nós chegamos nessa divisão aqui, ó, que é exatamente a mesma coisa que essa aqui. Só que é muito mais fácil fazer uma divisão por 2 do que uma multiplicação por 5. Como é que a gente faz uma divisão por 2? A gente tem que tirar metade desse número aqui. Galera, e tirar metade do número é uma coisa que a gente tem que saber fazer de cabeça. Na prova do Enem aparece muitas vezes essa continha aqui. Então isso acelera o nosso cálculo. Vamos lá então, ó. Metade de 3.600 vai dar 1.800 é a quantidade de faixa preta que nós iremos comprar para 5 pilastras. Vamos fazer a mesma conta agora para a faixa branca. Vamos botar aqui assim, ó. São 5 pilastras. Cada pilastra ocupa 300 centímetros. Então é 5 vezes 300. Esse cálculo aqui a gente não precisa aplicar essa manha. Por quê? A gente pode fazer 5 vezes 3, que sai de cabeça, né? É 15. E agora eu coloco os zeros que eu ignorei. Zero, zero. 1.500 centímetros. Então só para a gente finalizar aqui, como é que a gente converte de centímetros para metros? Basta tirar dois zeros, né? Então já vou colocar em metros aqui, ó. Isso aqui é 18 metros. E aqui tirando dois zeros é 15 metros. Beleza, vamos lá, ó. A gente só leu o primeiro parágrafo ainda na questão. Então o dono do salão orçou as faixas em 5 lojas que as comercializam na largura e nas cores desejadas. Ou seja, preto e branco, né? Porém, em todas as lojas só são vendidas peças inteiras. Galera, só vende peça inteira de faixa preta ou peça inteira de faixa branca. Então a gente vai ter que ver quantas peças de faixa preta a gente precisa e quantas peças de faixa branca a gente precisa. Os comprimentos e os respectivos preços das peças comercializadas por loja estão apresentados nesse quadro aqui. Como é que a gente lê esse quadro? Olha aqui, galera. Por exemplo, a loja 2. A loja 2 só vende peças que contém 7 metros de fita e essa peça de 7 metros custa R$19. Então a gente só vai conseguir comprar nessa loja peças com 7 metros de faixa preta ou peças com 7 metros de faixa branca. Beleza? Importante isso também. E aí as outras lojas a gente lê do mesmo jeito. O dono do salão de festas decidiu efetuar a compra em uma única loja, optando por aquela em que a compra ficaria mais barata. Esse é o grande lance da questão. Então qual loja que a gente vai ter que escolher que é a mais barata? Galera, a gente vai ter que ver quantas peças a gente precisa de cada uma das faixas e depois ver o preço que a gente vai gastar. Vamos lá, vou fazer uma coluna aqui. Em que eu vou botar nessa coluna, eu já escrevi o F aqui, mas eu vou escrever por cima. Nessa coluna a quantidade de peças de faixa preta e aqui a quantidade de peças de faixa branca que nós devemos comprar em cada loja. Botar de preto para ficar em cima desse F. Olha só, a loja 1, peças de 3 metros. A gente precisa de 18 metros de faixa preta. Galera, então eu vou comprar quantas peças? Eu tenho que pegar o 18 e dividir por 3. Vai dar 6, né? Então eu preciso comprar 6 peças de faixa preta. E de faixa branca? É 15 dividido por 3. Tem que comprar 5 peças de faixa branca. Então no total eu vou comprar 11 peças, né? 6 mais 5 eu vou comprar um total de 11 peças. Vamos para a loja 2 agora. Peças de 7 metros. Galera, para eu ter 18 metros, quantas peças eu tenho que comprar? Vamos lá, se eu comprar 2 peças, eu tenho 14 metros. Ainda não dá. Eu tenho que comprar, então, 3 peças de faixa preta. Daí dá 21 metros. Vai sobrar, não tem problema. Melhor sobrar do que faltar. Então eu vou ter que comprar 3 peças de faixa preta. E de faixa branca? Para dar 15. Se eu comprar 2, vai dar 14 metros. Então também tem que comprar 3 peças de faixa branca. Então no total, na loja 2, eu teria que comprar 6 peças, né? 3 mais 3. Vamos lá para a loja 3, ó. Peças de 10 metros. Para eu ter 18 metros, eu tenho que comprar 2 peças. Daí dá 20 metros, sobra um pouco, mas não tem problema. Para eu ter 15 metros, eu tenho que comprar 2 peças também de faixa branca. No total, eu compro 4 peças. 14 aqui, galera. Eu vou ter que comprar 2 peças de faixa preta. Para dar 28 metros, vai sobrar um monte, não tem problema. E eu tenho que comprar 2 peças também de faixa branca. Total de 4 peças. Aqui, ó. Essa aqui, cada peça tem 22. Eu só preciso de 1 peça preta e 1 peça branca também. Comprar 2 peças. Agora, sabendo o total de peças que eu vou comprar em cada loja, eu tenho que calcular o valor gasto em cada loja, que eu vou colocar aqui, ó. Olha só, na loja 1, se a gente vai comprar 11 peças e cada peça custa R$11, eu vou gastar um total de 11 vezes 11. Pessoal, 11 vezes 11 é um número que a gente tem que levar decorado para a hora da prova. Aparece tanto, tanto, tanto que a gente acaba decorando. R$121 é o que eu vou gastar se eu comprar na loja 1. Faltou aqui a loja 5, né? Na loja 2, 6 peças de R$19, 6 vezes R$19. 6 vezes R$19, como é que eu faço de cabeça? Eu faço 6 vezes 20, que vai dar R$120. Daí eu diminuo 6, né? Para cair para o R$19 aqui. Então, R$120 menos 6 vai dar R$114. Vamos para a loja 3 agora. 4 peças de R$33. De cabeça aqui, ó. 4 vezes 30, depois 4 vezes 3. E soma, né? 4 vezes 30 dá R$120. 4 vezes 3 dá 12. R$120 mais 12 vai dar R$132. Loja 4. 4 peças de R$37. Como é que eu faço 4 vezes R$37, galera? Eu tenho que pegar o R$37 e dobrar ele duas vezes, né? Quando eu dobro a primeira vez, é vezes 2. Quando eu dobro de novo, é vezes 4. Vamos lá. O dobro de R$37 vai dar R$74 e o dobro de R$74 vai dar R$148. Na loja 5, duas peças de R$61, dando um total de 2 vezes 61, R$122. Como nós queremos a loja mais barata, o menor valor aqui, ó, é a loja 2. Então o gabarito é letra bravo. Beleza? Então, galera, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês. Valeu! Tchau! Tchau!